tutututututu Paz Salve, salve meus filhos Como é que vocês estão Vocês estão de boas? Eu vou cair ali Naquele lugar que eu tanto gosto Eu amo você 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 Você está no piro Ei ladrão, como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Mas é Vamos tentar alguma coisa aqui É que ultimamente Eu não estou ganhando mais não Esse cara está no nível elevado Você está doido Vou pegar essa mini metralhadora aqui Agora me joga aqui Tem uma mochila em level 2 ali Uma espada de 12 aqui Eita Nós Lança 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 granada Para que eu quero lançar granada? Você já gosta de lançar granada não Zé? Me dá uma pistolinha aí Você já gosta de lançar granada não Zé? Ô Zé filho Contrariado quando eu pego esse negócio O que você acha que uma arma de gente grande aqui é uma arma de AR? Que cê está doido Hummm Vira 4x aí Vem deus Vem deus Vem deus Vem deus Vem deus Vem deus Troca de pistolinha Segura a cabeça de mamãe Sky Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Vamos embora Vamos embora Vamos embora Desocupar a área Agora Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Só que não Não vai aqui Comendo pelas beiras Ui papai É uma outra aqui Estou escutando os barulhinhos aqui mas É tudo fruto da sua imaginação Viu filho? Que não tem ninguém não Viu? Eita Nóis Não tem ninguém aqui não M4A1 Vou jogar de Skar Skar é uma arma boa Na mão de quem sabe jogar Isso aqui é um perigo Pra quem não sabe jogar Isso aqui é uma diversão É um kit aqui Quem não sabe atirar é um kit Faz igual eu Ixi, piara, nossa Eita Pensa no cara que fica Pensa no cara que fica perdido É aqui Eu fico me sentindo No parque de diversões Coronha 3 Coronha 3 1K3 aqui Olha aí Tem 30 vivos Eu já estou fujado Agora só falta uma boca Uma boca Não tinha que se zangar que eu meti o pé A bicha nada Tá ficando louca Não tem nada aqui Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver como nós estamos aqui Coronha 1 joga no mato Tá com produto aqui Ixi, Zezé Não está com meu sistema aqui Não está com mira Hum, mira 4x Catando tudo Chipear é nosso Por um instante Estou escutando Ah, Zezé Vou meter o pé daqui Vamos correr para a 6 Só paro lá agora Aí, 23 Irro Vamos meter o pé Vou pegar até esse carro aqui Zezé Que eu quero Estou estressado Eu quero desestressar Vou até pegar esse Uber aqui Para adiantar o lado Eu quero correr para a 3 Eu quero matar agora, Zezé Nada Isso Corre para a 3 Isso Está no safe Nessa arma de rush Cadê vocês? A fogueira santa de Israel Já está pronta Nossa, o cara é piloto Vou botar aquele drop lá Vou botar aquele drop lá, Zezé Vou botar aquele drop lá, Zezé Vou botar aquele drop lá, Zezé Mas é doidão Vai ficar rodando aí, Zezé Vai ficar rodando aí, Zezé Vai ficar rodando aí, Zezé Vamos ver se não eles acham algum Algum arma cebosa aqui Aí, Zezé Tem ninguém, Zezé A bicharada está ficando louca Acelera, minha filha Faz o drift Faz o drift Ah, né, né É o monstro La máquina mostro La máquina mostro Chega, né? Vou botar o botão Apenas a ser mais de roxa, velho Vou botar pelo menos um gelinho aqui, né? Vou botar pelo menos um gelinho aqui, né? Eu vou subir lá em riba lá, zé. Ai, não tá no meio da safe, correndo no aberto, zé. Zé, a vida é louca. Só tem 14 revivos. Você tá louca! Será que esse VD vai lá? Será que nós vamos atrás de drops? Nossa, essa música não sai da cabeça, véi. 5... 4... 3... 2... 1... Nossa, vai no meio doceana, véi. Que legal, cara. Colete 4. Nossa, que coisa. Oh. Hum... Uuuu! Vou meter o pé daqui, zé. Que a bicharada tá ficando louca. Calma aí, Zé Deixa eu relar um kit aqui Que o águas ficou tóxico, Zé SVD comeu no centro agora ali Um pé corre por baixo aqui Tenta pegar essa negativa aqui, Zé Só matou um, Zé Você tá doido SVD comeu no centro ali Você viu lá, Zé Você é o sabichão mesmo, hein, doida Você tá correndo no aveto Você é o sabichão mesmo, hein Ah, Zé, tô ligando pra nada, Zé O que importa é dar um boiá Calma aí, Zé Ó, Zé, a última vez que eu morri foi ali, velho Uai, Zé, tá no meio da selfie Você tá doido Você tá doido Cadê a rampinha? Você tá doido, Zé? Não, minha filha Você tá doido, Zé Você tá doido, Zé Peraí 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 Fecha a porta aí, Juliana Ah, grosa Não quero grosa, não Ah, exposição E as costas aqui Fecha a porta aqui Rabicharada Oi Fecha a porta aí, Malu Tu tá travesseiro? Ui, Zé, Zé Uma grosa Ah, pede, eu acho que tem Eita, se ela bugou Não quer ficar em pé mais não, velho Ih, meu Jesus Se ela deu ruim, Zé SVD vai comer no centro, velho A bicharada tá ficando louca Mas tá safe de campo, velho Ó o cara lá em cima, ó Ah Ah, filho, não desça pro drop, não, filho Não desça pro drop, não Que a SVD comeu no centro, ó Mas é, vou ficar aqui de campo, né, velho A bicharada tá correndo, louca Vé, a SVD tá muito ladrona, velho E ó que tá nem fogo, Zé E nós tá com produto aqui também, né, velho É você mais dois Nossa senhora Aham, aham Aham, aham E por que que eu tô de campo, hein? Vai fechando Vai fechar onde, hein? O cara veio pegar o drop, safadozinho, não Safadozinho, vem pegar o drop Vem a Parapuca A bicharada A bicharada tá Trago, sei lá Trago, sei lá Nossa Nossa Tá bom, filho Se eu não quer brincar Mas tô tá com produto Tá com esse produto lá, Zé Fila da polícia, tá de AW Que X1 gostoso Ih Nós dois, filho Nós dois, compadre Cê tá doido, filho Valeu Valeu, é nós Tamo junto Se inscreve no canal Vamos ver se X1 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 Eletrizante Ué, Zé Você viu que nós de produto Nós não vale nada, né, Zé Vamos aqui assistir esse X1 Eletrizante Olha lá, Zé, Zé Será, Zé? Quem vai ganhar? Safadozinho Me matou É que nós é ruim mesmo Cê tá entendendo? Mas mano Nós pega o jeito do trem, filho Nossa, velho Esse aqui morreu Ficou na merda, velho Deixa ele na merda, velho Esse VD comeu no centro Vamos ver o que esse safadozinho vai fazer agora Cê fechou na riba lá, Zé Vai ter que meter o pé lá em cima Vai ficar na desvantagem Pega a visão Nossa, velho Como é que ele vai Aquela rebalada de lança Lá, Zé Vai, né, velho Quando o cara morre assim Vai chegar e dá uma P no coração Olha Ih, fechou lá em cima, Zé Vai ter que meter o pé Aí ele vai pegar aqui a negativa Vai ter que subir o morro O morro do pó da bandeira O morro do pó da bandeira O morro do pó da bandeira Cara doido, velho Boa, velho O cara é bom de IP40 Cê tá doido Valeu, tamo junto Valeu, se inscreve no canal Fui